E mano, na moral, a Erza é boazinha demais Ela foi capaz de passar vergonha para que sua cópia ficasse de boa Mas pelo jeito, ela nem se importou com as vaias O que é? E aqui? Não dá pra ir! Não dá pra ir, não dá pra ir. É o que eu estou fazendo. Não é o que ela quer fazer, se você se apresentar. Coisa em frente! É bom! Não dá pra ir! Não dá pra ir! Que você é bem. Então...